Fala aí galera do YouTube, tudo certo com vocês, aqui é o Jardock mais uma vez em destino 2 meus convergidos, meus consagrados, meus... não sei. Enfim meus amigos, estamos aqui em destino 2 para continuar a jornada do nosso querido amigo, qual vai ser o nome do nosso personagem? Vamos pensar aqui num nome para este rapaz, o que é isso aqui? Ele vai se chamar Romário, Romário não, Ronaldo, nosso querido Ronaldo, vocês podem ver aqui, eu estou num nível um pouco mais alto, nível 5, só que eu não ganhei nada de muita coisa, eu ganhei só a barreira, a barrica adulterosa e as outras granadas, sendo que eu vou usar a granada de parede de vácuo, porque na minha opinião ela é melhor para o PVE, acho que eu esqueci de melhor o PVP e a de supressão também, mais um tipo de pulo, no próximo nível se não me engano a gente vai pegar a barreira, não, vai pegar mais um pulo depois a barreira e aí sim a gente vai começar a liberar as habilidades corpo a corpo do Tita, ataque defensivo, pancada de escudo, foi uma asombrada, porque eu fiz um Crisolzinho com ele. Então, é, tem que fazer mais uma parte do modo competitivo do Crisolio, vamos continuar a emissão da história, vou falar com o Deverkei, vamos lá. Acontece, vamos conversando aqui, né, dialogando, interagindo com vocês, eu gostaria de saber o que vocês estão achando dos dois primeiros episódios da série do Destiny, e se vocês vão querer algumas coisas a mais, tipo, normalmente eu faço o PVE com alguns dos meus amigos, um Crisolzinho também eu faço com eles às vezes, anoitecer, assaltos, aí se vocês quiserem eu posso gravar todos os assaltos do jogo, um por um, aí eu vou, vou postando. Algumas partidas de PVP também, dos modos, nossa que rápido. Não seja arrogante agora que pegou o seu poder de volta. A ZME é pedreira, principalmente perto da antiga vila. E lembra disso, para os refugiados da cidade é ainda pior. Se quiser ajudar eles, encontre o Deverkei. Vamos lá conhecer o nosso querido amigo Deverkei. Só esperando carregar. Estou esperando. Mas aí galera, eu quero, vamos voltar, eu quero saber de vocês, se vocês preferem que eu faça esse módulo de vídeo mais dinâmico, né, fazer partidas, partidas no modo história, campanha do jogo, aí eu faço os assaltos no PVE, faço alguma coisa no PVP em conjunto com alguns amigos também, vamos lá, chegamos, fale com o Deverkei, na ZME, bora lá, nosso querido amigo Ronaldo, vamos lá Ronaldo, vou mostrar do que você é capaz amigo, ô droga, ó 200 com esse PVE de clã já, cê é louco. Vem lá, aprecia a vista, um visitante, e um aqui sem chave a servir, é mesmo uma época terrível, dá brinquei, o oitavo ao seu dispor, milícia da cidade, é, devia uma cidade, hoje em dia eu sinto a minha querida amiga, a Soraya Hawthorne, primeira tarefa, contatar outros refugiados e formar o seu deixado, isso significa construir do zero na rede de comunicações, apesar de eu ser um baita de um atirador, os decaídos estão me dando um trabalho do inferno, aposto que você aguenta alguns rounds contra o inimigo, já viu o que os guardiões podem fazer, certo, acho que é hora de deixarmos as armas falarem por nós, não acho? Vambora lá, Deverim, ah, planizou um nívelzinho dele aqui, ô tudo bem, engraçado, mas demora tanto você pedir nível assim, de maneira de 20 em 20, tá, ganhei grama de 200, eu posso pegar, mas eu não tenho nível, poxa, tá, eu ganhei a coordenada cartesiana, mas notícias, mas eu não posso usar, velho, pera nem pra eu ter conseguido aceitar, ah, saquei de nível 15, tá, mas eu tenho que usar algumas armas interessantes pra quando a gente chegar no nível 15, o que é pra fazer? O que é pra fazer? O que é que é essa jornada aqui, uma nova fronteira? Opa, e aí Clash, beleza, mano? Tô fazendo aqui a missão da campanha, gravando aqui pro canal, como é que vai, cara? Não, não, pô, eu tinha acabado de falar aqui sobre, perguntando a galera se eles gostariam que eu fizesse tipo uma dinâmica, sabe, depois que terminar a campanha, fazer coisas do PVE com a galera do clã. Tá, vamos lá. Mas enfim, eu gostei muito da repercussão que vocês tiveram com a série do Devil May Cry 4, cara, eu sumo de agradecimento a todos vocês por terem ajudado tanto assim no canal. Peraí, quem que tá me atirando? Oxe, o cara tá me crivando de bala. Tá, vamos fazer esse troço logo aqui, vai. Filhar o bala regional. Vamos lá, Roma, é Reginaldo. Mas aí, o Clash, como é que... é... vocês jogaram essa semana aí alguma coisa? Se vocês fizeram alguma coisa semanal, tipo anoitecer ou incursão. A gente já pediu o baú. Ah, sim, tá. Ah, é ótimo, né? Eu caí do jogo. É, só é incrível, cara. Eu tava jogando com o caçador antes de começar aqui, é só botar pra gravar que o jogo adora me fuder. Impressionante. É por isso que eu nem faço live de dash, porque a internet já não é boa. E aí, vamos lá, vamos com calma. Esperar o respawnar pra poder continuar aqui a nossa jornada pokémon. Vamos lá, meu amigo. Deixa eu ver aqui, não dá luz aberta não é mesmo, Jorba Gerardo. Ô meu Deus do céu. Vamos lá, meu amigo. E aí, tá ligado no Clash, né? Já nível 50, viciadão com a DLC, que por sinal também pretendo comprar. E também pretendo trazer a série pra vocês da... da DLC... A história desta região é fascinante. Eu acredito que tôneis e cavernas como a em que você traz se espalham por toda a CME. Quem sabe o que isso vai entrar lá embaixo. Cuidado. Que... da DLC do Osiris. E da... da DLC... Ué, qual é o nome? Da... da... da ira da máquina. Não, ira da máquina é do... A DLC do... E depois eu entro na falha. Calma aí, espera só eu terminar essa parte aqui porque o bagulho tá insano. Calma aí. Calma aí. É um soquinho nesse fim da puta. Tchau. Encarro com o 4K, velho. Calma aí, seu odário! Vamos lá. Full cara aí. Ah, vou frigar numa volta aqui. Umso louco amigo. Vamo lá, vamo pegar o baúzinho Oxi A Clash é um caçador maluco da copa Oxi Que que houve? Tem que ter... Que? Eu voltei pra órbita Como assim, velho? Ah, mano Ah, vou dar um corte aí, peraí Se tivesse sido um pouquinho mais rápido Já, o sinalizador Enquanto você brigava com os decaídos, nós tivemos um contratempo A Hal Thorne colocou o último transmissor na montanha Acima das minas de sal Mas mesmo naquela altitude O sinal ainda não tem o alcance que estávamos esperando É meio curioso Ainda assim, o amplificador de sinal resolve o problema Se conseguirmos entregar Zona morta mesmo Suraya Sua saudade Sua saudade Sua saudade Rápido 3 5 5 4 5 7 10 11 12 13 13 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto